Progressiva pode estragar o cabelo? Pode. Pode estragar o cabelo. Vou corrigir aqui, que tem muita gente que fala que mitam, na verdade, e não estraga o cabelo. Olha só, progressiva é o que? É uma química de alisamento, tá? E como toda química, existe o risco, sim, de danificar a fibra capilar. Tanto que muita gente me fala, Ai, Filipe, o que está acontecendo? Eu faço progressiva há dois anos na minha cliente e a última vez que eu fiz começou a quebrar. É claro, dois anos expondo química em cima de química, uma hora vai quebrar mesmo. Porque a progressiva, galera, mexe na ponte de sulfeto do cabelo, que é o que? É a ponte estrutural do fio. Se ela mexe ali, você vai mexendo, 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 mexendo. Uma hora o cabelo não aguenta. E começa a se partir. É a mesma coisa, você pega uma roupa nova, branca, e aí ela faz uma manchinha, você vai lá e, pumba, roupa lim. Roupa lim, não, como é que chama esse negócio? Água sanitária, água sanitária, alvejante, enfim. E aí você coloca na camisa. Vai rasgar a camisa no primeiro dia? Não. Vai ficar ok, vai ficar branquinha, tá lindo. Aí no segundo dia você vai lá e, pumba, roupa lim. Água sanitária, alvejante. E aí, conforme você vai fazendo, o que vai acontecer? Um dia você vai vestir a camisa e ela vai rasgar. Ela vai desmanchar na sua mão. É mais ou menos isso que acontece. Nossa, mas depois de dois anos, Felipe, tem cabelo que vai demorar dois anos, tem cabelo que vai demorar dois meses, tem cabelo que vai demorar três aplicações, dez aplicações, cinquenta aplicações. Isso vai depender da estrutura natural do cabelo e de como esse cabelo é cuidado e tratado. Tá? Ai, Felipe, mas como que eu faço para alisar? Gente, retoque. Você não pode sobrepor a química, né? Você não pode sobrepor a química, você tem que fazer o retoque. Ai, mas a progressiva volta. A progressiva volta com certeza vai ser mais um dos mitões. Depois eu explico ele. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma